O Flamengo foi campeão na raça, na força da torcida, mas também na técnica e na tática, Jaime? Eu acho que a gente, ano passado, quando eu assumi, algumas coisas a gente propôs ao grupo e eles procuraram fazer e que deu certo. Uma coisa que a gente, o Flamengo, eu via que tinha muita dificuldade era, o Flamengo jogava, ficava muito assim, por exemplo, eu tacava aqui e ficava mais ou menos assim, esses buracos, espaçados no campo. Foi uma das coisas, a primeira coisa que eu fiz, que é que primeiro ele esqueceu com o Botafogo, pegamos o Hernani, o primeiro da marcação é você, então você dá meio círculo, empurrei um pouquinho a defesa para frente e botei o time do Flamengo mais compacto aqui, aqui facilita tanto para tomar a bola como para dobrar a marcação, você estando mais perto. E nosso time tinha uma coisa de boa, nosso time saía rápido, então você tomando a bola tinha muito campo para a gente poder jogar. Isso foi a primeira coisa que eu fiz e que deu certo, os caras começaram a perceber e vinham logo, pedimos também, perdeu a bola lá, não deu para pegar, vem o mais rápido possível ficar atrás da linha da bola para dar uma compactação. Eu acho que o Flamengo foi bem compacto e ficava muito com a bola por isso, a gente tinha esse, 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 como estava mais agrupado, os jogadores, tinha o Carlos que não perde a bola, o Elis que toca bem, o André Sancho também toca bem a bola, então o Paulinho prende bem na frente, Léo Moura também, Léo Moura também tem uma qualidade muito boa, então o nosso time ficava muito, o Luiz Antônio também quando encaixou aqui também é um jogador de mecânico que tem um passe muito bom, e isso tudo facilitava a nossa caminhada, quando dava para cerrado rápido, quando saía, a gente saía procurando sair. Ou pelo lado, sempre com triangulizações, que facilita o trabalho, virando a bola, sempre um volante. Botei o Moura, que é um jogador que marca muito bem, achava que o nosso meio campo, como o Elis é um jogador que saía muito, ficava muito vulnerável também a marcação aqui, aí eu preferi botar um jogador de marcação forte para liberar até esse apoio do Elis, deixar ele um pouquinho mais, ter mais a vontade para criar, que ele vai lá na frente e para não abrir tanto aqui atrás. E aproveitou o Luiz Antônio pelo lado, né? É, depois eu comecei jogando com o Paulinho, né, e o Gabriel, aí eu também, depois de um certo tempo, a gente começou a perceber que quando botava mais um aqui, o meio campo ficava mais forte, mas não perdi a qualidade do ataque. Quer dizer, o Gabriel jogou menino que chegou no Flamengo, e a gente estava apostando nele, aposta nele, mas quando nós botamos, não me lembro porque a circunstância que foi, o Luiz Antônio deu uma resposta boa, né, no meio campo, e não perdeu o poder de chegar à frente com velocidade, então o Luiz Antônio começou a jogar bem, aí facilitou mais ainda, que ele fazia até uma troca com o próprio Elias, que podia passar e ele vinha aqui por trás, então o Elias, como tem um potencial muito grande de chegar rápido à frente, a gente mesmo tirando o Gabriel, não perdemos aquela força, esse lado direito aqui nosso, que era muito bom. Então, a gente foi ajeitando assim, e acima de tudo assim, o nosso time jogava muito perto, e era muito difícil de entrar na nossa defesa, porque jogava muito compacto. Agora, essas linhas agrupadas e esse toque de bola que você valorizou, isso você traz da sua época de jogar, né, do Flamengo que você jogou da sua geração de Zico, Júnior, depois Adilho, Andrade, era um time que jogava agrupado e tocando a bola. Aqui, a característica assim, foi criada aqui no Flamengo desde garoto, e o time que eu joguei e fui campeão, tem vários jogadores que jogaram comigo, então, já na categoria de base. O Flamengo tem muito isso de jogar, né, com qualidade no meio, toque de bola. Joguei num time que jogava com zagueiro no Flamengo naquela época, hoje tem muito volante, mas naquela época eu jogava o Liminha aqui, jogava o Liminha. Eu, eu, no início era eu, o Liscar, depois eu e o Rondinelli. O Júnior na direita, imagina, o Júnior atacava pra cara, índio pra cara, a gente conhecia que ele era um índio. Aqui, eu vou jogar o Paulinho, o Júnior aqui, o Zico, aqui o Dez. Isso via a dor, Geraldo? Geraldo hoje, Geraldo era fantástico, esse rapaz aqui era, uma pena que, uma estupidez da morte dele. Jogava mais ou menos assim, o Liminha era o cara que marcava, o Geraldo era o meia, todo time tinha um meia de qualidade, o Geraldo era o 9. Camisa 8. Camisa 8 era o cara inteligente do meio campo, que dava o ritmo, tinha as bolas, cadenciava. O Zico não precisava falar, jogava aqui do Oval, o Oval também, o Oval qualidade, um passe de tabelar. E aqui, no início, era o Arilson, que jogou de seleção brasileira. Então, era um time que, o Raquel Rodrigues Neto, que atacava também. Então, o Flamengo atacava muito assim, era muito assim. Atacava em bloco, né? Em bloco. E a gente ficava, assim, a defesa aqui, jogava, a cobertura era minha. Uhum. Aqui, aqui, o Liminha entrava aqui, então, mas é, os zagueiros aqui no Flamengo sofriam muito, cara. Dizia que o time jogava e a gente corria pra grama. Porque eles atacavam, o Flamengo atacava. E atacava com qualidade. Uhum. E a dinâmica do Amaral hoje é parecida? É mais ou menos assim, ele fica mais por trás. Uhum. E a gente libera, mas naquela época era o... Mas o trabalho dele aqui com os volantes é também pelos lados, ou o zagueiro aqui é o responsável pelo lado e ele fecha o meio? É, depende da jogada. Sim. Quando é mais fácil o zagueiro sair, ele entra aqui e fecha. Normalmente a gente faz assim, né? Saiu... Atacou por lá, exemplo, né? Sim. Atacamos por lá, tá. Nove, tá. Ih, né? Estamos atacando por aqui. Normalmente, o Amaral tá aqui, né? Uhum. Mais ou menos assim. Estamos atacando, o Amaral sempre faz um peão por trás. É um lateral por vez, né? É, um lateral por vez. Mas esse aqui tem que estar sempre pronto pra... Pra inversão. Mas tem que estar pronto também pra vir... Pra vir aqui. E a gente tenta fechar sempre... Quando você perde a bola, tem pelo menos quatro atrás da linha da bola. E a gente, dentro do possível, que às vezes não dá, Perdeu, que não deu pra fechar. Viu o mais rápido possível e fechar todo mundo atrás da linha da bola E começar a voltar pra posição ou encaixar a marcação Pra gente poder dificultar o máximo. Porque a gente tenta dificultar o máximo e essa bola chegar mais rápido. Quanto mais a gente conseguir atrasar, mais dá tempo da gente... Agrupar. Agrupar e posicionar pra dificultar o ataque adversário. Mas na hora que você pensa em colocar o Amaral, a preocupação é com o combate no meio Ou porque o Léo Moura e o André Santos apoiam muito e precisa de um cara aqui próximo Pra não ficar os zagueiros muito esporte. Eu preciso de um cara aqui que ele seja rápido e tenha força de marcação Porque vai precisar. Às vezes ele tem e sai aqui, às vezes ele sai aqui, às vezes ele vem aqui e ele vem. Então não adianta só ser de marcação. A vantagem que eu vejo no Amaral é que além de se marcar bem ele é rápido. Meteu a bola no cara, quando o cara tá pensando em fazer alguma coisa ele já tá chegando. Isso atrasa ou então toma a bola. O cara é obrigado a atrasar a bola, voltar a bola. Às vezes o Amaral queria fazer falta. Não tem que fazer falta. Sabe? Se você conseguir, não tomar a bola, mas atrasou, marcou bem, obrigou o cara a andar pra trás, segurar, segurar. O cara segura dois, três segundos e já volta na lateral. A função dele tá sendo bem feita. Então é um jogador que aqui no Flamengo, assim, a gente só tinha ele. Agora chegou o Feijão, que é um menino ainda. Mas a gente também tá ajetando. É um menino que também tem muita rapidez, mas tem esse defeitinho que toda hora que ele chega ele atropela. E às vezes aqui perto da área, né? É perigoso. É a ânsia de fazer o desarme. É, e tem muita... Ele tem muito rápido e tem muita... Assim, o senhor não quer tomar bola de qualquer maneira. Entendi. E às vezes faz falta que a gente... Eu prefiro que não se faça falta. Que se marque bem aqui atrás da jogada. Que permite que o nosso time chegue e marque e dê tempo dos companheiros chegarem. Até dobrar a marcação e facilitar isso. Então agora a gente tem um segundo jogador que é o Omar... Feijão. Ainda é um menino aí de 19 anos, mas a gente tá procurando, ensinando. E tomara que ele cresça aqui no clube. A esperança nossa é essa. Agora, Jaime, eu vou fazer uma... Inverter uma pergunta que sempre te fazem. Por que o Carlos Eduardo? Eu não vou te perguntar por que o Carlos Eduardo. Eu vou te perguntar... Vou inverter a pergunta. Qual a importância do Carlos Eduardo nesse sistema do Flamengo? Primeiro, antes de qualquer coisa, me esclarece uma coisa. Muitas vezes eu vejo o time sem a bola assim, ó. E ele aqui na frente, muitas vezes até o Hernani volta aqui e ele fica. Não, papai. Essa troca é mais ou menos isso. Se ele vem aqui, o cara já... Se trabalha aqui, ele não tem que ficar aqui. Ele vai pra aqui pra depois movimentar. Ele vai, gira, gira lá. Você vai lá pra dentro, os caras... Às vezes o zagueiro fica na dúvida. Sai ou não sai, sai ou não sai. Ou então sai o Hernani e ele fica. Eu quero sempre que tenha essa jogada. Todo time jogando. Eu quero que ele receba essa bola nas costas do meio campo. Entendi. Entre as duas linhas, né? Entre as duas linhas, né? Então, às vezes, é o que a gente pede depois da vez. Vem aqui, vem aqui. E é um cara que aqui no Flamengo, às vezes as pessoas não entendem. Quer dizer, que foi muito criticado mais comigo, que eu peço muito e que ele faz muito bem. Toda vez que a gente está aqui no Flamengo, ele não perde a bola. Ele vem, trabalha, segura, vira do lado, vira do outro. E ele é um cara que dá tempo do nosso time... A bola não bate... Ele é tipo um facilitador, né? Ele é o cara que gira aqui pra lá e pra cá e dá tempo, os caras saem e ele... Eu acho também, que eu já falei isso com ele, que ele tem que melhorar, é a função aqui de finalizar. Sim. Que ele familiariza bem. Mas por essa questão de não poder errar, ele não tenta absolutamente... Entendi. Ele não arrisca. Ele não arrisca. E isso é uma coisa que a gente está tentando... Ele só está fazendo o simples, né? E o simples dele ajuda muito. Porque essa bola aqui... Sim. O potencial que ele tem, como ele foi embora do Brasil, era daqui pra frente que ele entrava, fazia gol, fazia... Sim, era um cara que... E isso ele faz falta pra gente, é que ele tem isso e não faz. Então a gente está brigando e lutando pra ver se ele consegue desbloquear... E sem a bola você dá uma liberdade a ele, né? Ah, ele vem e vai pegar o volante. Sim. Depende das vezes que ele está lá... Mas na tua cabeça, na hora que você vai, por exemplo, fazer a preleção lá, a função dele é meia ou é junto aqui com o Hernani? Não, não, meia. Meia? Meia? Terceiro meia pelo meia. Camisa 10 mesmo. É, o cara que chega. Mas só que ele tem que chegar na área, tem que fazer... Quer dizer, é um dos caras que tem liberdade pra chegar, tem habilidade e sabe fazer. Mas aí ele faz muito pouco. Ele faz muito bem esse trabalho aqui de meia. Quando ele chega aqui a pé a data, vê que ele não tenta drible. Não tenta um chute a gol. Ele prefere sempre... O jogo contra o Duque de Caxias, ele entrou aqui sozinho. Ele podia entrar e chutar, ele deu a bola pro Hernani e chutou e bateu no peru. Mas se é outro jogador, vai aqui direto e... Mas como ele deu a bola pro Hernani pra tirar a responsabilidade dele. Ele podia ter entrado com a bola na meia lua e perdeu o gol. Mas ele deu a bola pro companheiro que normalmente ninguém faz ver que tu tá entrando aqui com a 10. Tá sozinho. Mesmo que o cara tá sozinho aqui, tu vai aqui e... Ele veio aqui e deu pro Hernani aqui. O Hernani chutou cruzado, bateu no pé do goleiro e não fizemos nenhum. Esse detalhezinho que eu acho que ele pode melhorar. A gente tá torcendo pra que... Incentiva ele a se soltar e pode nos ajudar muito mais do que ele tá ajudando. Agora, a sua ideia... Vou fazer só uma pergunta como gestão de grupo. A sua ideia é insistir com ele pra dar confiança e não perder um jogador no grupo? Ou chegando o Everton, chegando o Mugni... Testar e a melhor opção é a que vai jogar? Ah, eu tenho que respeitar todos, né? Todo mundo vem aqui e pra cá sonhando em jogar. Eu falo com ele e falo com todos os jogadores. Todo mundo tem direito e tem que lutar por outro espaço no clube. Eu acho que é isso. Se te encontrar um jogador que tá fazendo melhor... É uma questão de coerência, é uma questão de justiça, né? Seria até uma maldade o cara tá melhor que o Carlos. Mas eu tô falando que no momento que a gente tenta com ele, que ele tem uma qualidade que ele não deixou aflorar aqui no Flamengo. Ou não deixaram que ele aflorasse por... No início vaiavam muito, ele veio dois anos parado quando veio pra cá. Ele tava sem ritmo e a torcida pegou no pé dele. Então, ele é um jogador que, infelizmente, todo mundo, todo jogador de futebol, qualquer atleta, jogando futebol é um passe, é um chute. Isso é normal, não tem? Ninguém passa 90 minutos acertando tudo, não tem? E como a torcida do Flamengo não permite com ele, acontece no segundo passe errado, o mundo cai, a segurança vai embora e fica difícil jogar assim. Mas é assim, é duro. Ele tá... eu gosto que é um menino que tá correndo atrás. É bom de grupo ele? Com excelência, todo mundo gosta muito e o pessoal entende que ele é muito importante também, que ele faz esse papel muito bem no grupo. Então, é um jogador que a gente confia, né? Porque assim, mas tem jogadores que estão chegando, a gente tem que respeitar também esses jogadores. Eu acho que aqui ninguém, no futebol, ninguém é substituído. Claro. Eu brinco, o Brasil perdeu o Pelé, né? Depois de 70, né? Ganhou umas duas Copas, né? Isso. O Flamengo perdeu os ícones, continua disputando o campeonato. Então, eu sei que são ícones, né? Os jogadores fantásticos que acabaram e os outros entraram. Então, acho que ninguém é substituível. Eu acho que todo mundo que tá aqui no clube tem o direito e tem o dever de brigar honestamente pra participar dos jogos, entrar e ser o titular do Flamengo. Então, quero dizer que não tem privilégio em relação ao caldo dele. É porque... Ali reúne dele. Sim, a questão é que muitas vezes na gestão do grupo do treinador, muitas vezes o treinador insiste um pouco mais com o cara, pra não perder esse cara. Porque, por exemplo, tirou o cara, ele já tá sem confiança, você perdeu a confiança, o abraça, aí você perde ele. Isso é verdade. Então, é a questão, é o jeito, né? É a medida. Tem que saber que também se o outro tá melhor, você não dá uma injustiça com o outro não participar. E a pessoa tem que entender também que o outro tá melhor, ele entrou, deu um resultado. As pessoas têm que ser... Pode ter, com certeza, ficou chateada, mas tem que respeitar o que o outro tá fazendo também dentro do grupo. É. Agora, Jaime, falando de 2014, você perdeu, não perdeu, mas não tá disponível pra você por enquanto, Luiz Antônio, e o Elias tá esse embrólio aí da negociação. Você tá aqui com o Muralha, por enquanto, e com o Elano, né? Dentro da mesma ideia do jogo do ano passado. É. Mas a gente percebeu nos jogos que a saída do Luiz Antônio e do Elias entrar do Muralha e do Elano, por característica, a impressão que dá é que o time perdeu um pouco de velocidade. Você acha que isso compensa no trabalho do toque de bola? É. São jogadores que tem características diferentes. Diferente. Você vê que o Gabriel, quando entra do lado direito, o Flamengo fica bem mais... Bem mais rápido. Uhum. Isso a gente... É o que eu falo. Tem que trabalhar porque tanto o Elias como o Luiz Antônio eram bem rápidos nessa passagem aqui pela lateral. Não é o caso do... Elano. E o Muralha é bem rápido. O Muralha tá muito preso ainda. É um jogador que tem a facilidade de chegar e chegar bem pra caramba na área. Eu conheço o Muralha desde agora. Mas ele tá jogando muito simples, né? Ele tá querendo arriscar. Ele tá começando a sentir que ele jogou no ano passado. Ele quebrou a perna lá na portuguesa. Foi. E não ficou um ano parado. Uhum. Mas o jogador que tá mesmo jogando bem simples, ele tem ajudado muito. Ele tem um passo muito bom. Ele tem um passo bom. Mas tá arriscando um pouco essas entradas que ele também faz, né? Ele finaliza bem. Uhum. Eu acho que o crescimento do Muralha e um pouquinho mais do Elano, que também ficou muito tempo sem jogar, a gente pode... Pode... Como é que esse lado funcione melhor. Mas temos as opções que sempre é bom. Sim, sim, sim. Você tem o Gabriel que você pode usar no momento que for. Tem... O Negeva tá... Sabe? Tem os jogadores aqui que dão muita velocidade nesse lado também. Então a gente trabalha com... 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 Com essas opções que nós temos no banco. E esse menino tem... Esse menino tem correspondido bem. O Gabriel então tem jogado, tem entrado e tem feito ganho melhor. Ah, tem entrado bem. E passa pela tua cabeça agora que chegou o Léo do Atlético Paranaense e de repente puxa o Léo Moura aqui pra frente. E usa o Léo com o Léo Moura aqui de meia. Não tô dizendo que você vai usar isso. Mas passa pela tua cabeça? Testar alguma coisa? Não, não, não. Não pensei. Sinceramente não. Vai querer o Léo lateral mesmo na tua cabeça. Eu acho que o Léo vindo de trás daqui é muito melhor. Entrapassagem, né? O Oliver Lapin, né? É, essas coisas. Ele vindo de trás é... É um dos melhores laterais. Se faz muito bem isso, cruzar bem a bola. Tem o tempo certo de... De entrar, de cruzar, de passar. Isso é uma coisa que... Que a gente respeito muito, que é fantástica. Ele... Ele tem muita habilidade mesmo. Ele vem bem pela direita aqui. Tanto por lado, quanto pelo meio. Pelo meio, né? Também quando ele fecha na diagonal. Então eu não penso não. Eu prefiro com o Léo cheio de ser. Esse é o jogador que vem atrás. E assim... O menino que chegou é... São campeonatos. São campeonatos em cima do outro. O Léo não é mais garoto. Você precisa de mais opções, né? É. E é o menino aqui. Esse Léo que... Vejo. O Atlético já fez um campeonato fantástico. Ele tem que entrar aqui muito bem. Com certeza vai nos ajudar muito. Última pergunta, Jaime. Com o time que você tem campeão da Copa do Brasil. Você ainda pode ter a possibilidade de ter o Elias. Você ainda tem... Não tá descartado nem o Luiz Antônio. Que tá com esse probleminha lá na justiça. Com os reforços. Até onde esse teu Flamengo pode chegar em 2014? Com o Libertadores... Ah, ficou. O nosso grupo ficou mais forte. Com certeza. Se o Elias voltar... Luiz Antônio. Ele realmente fica um grupo que a gente... É... Encorpado em todas as posições. Sabe? Pode entrar um, botar outro. Que não vai ter muita diferença na qualidade dos jogadores. Isso pra um clube... Pra um grupo que tá disputando vários. Que é disputar... Não é de entrar, disputar. Pra tentar vencer. É... Acho que tem que ter. E o Flamengo... Tá começando o ano. É... Os jogadores estão se adaptando ao clube. Mas... Eu vejo muita... Vontade de todo mundo. De... 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 Chegar o mais rápido possível. A esse entrosamento. Que todo mundo chegue logo. A forma física melhor. Mais rapidamente. Que... Pra que a gente possa... Tentar disputar esse campeonato. Disputá-lo mesmo. E tentar vencer. Então... É... É um grupo que o Flamengo tá botando. Que a gente colocou aí. Como... E... Escolhemos principalmente. No sentido de profissionais. Correto. Então... A gente tá muito satisfeito. Com o trabalho que começou. E a gente começa com... Um trabalho com resultados positivos. Isso ajuda também. Ajuda bastante. A gente começou o ano aí. Tendo que usar alguns... Dois jogos. Dois jogos. Mais novos. Pra dar uma melhor qualidade. Que os jogadores mais... Terminaram a Copa do Brasil. E... Fizeram dois jogos. Divenciaram. Dois resultados positivos. Isso deu uma tranquilidade. Pra gente ir botando. O time titular aos poucos. E agora a gente vai dar. Uma sequência maior. Nesse time titular. Pra que ele possa encorpar. Partir. Ritmo de jogo. Física. Pra que... Quando chegar no primeiro jogo. A Libertadores. Tá num nível. Bem satisfatório. Pra competição. Que é muito difícil. Muito disputada. E joga em pares diferentes. Viaja. Essas coisas. Tem que ter... Esse nível de temporada. Que é difícil. O melhor possível. Pra que a gente possa fazer um jogo bom. Lá em León. Tem prioridade? Não. Porque eu... Eu conheço... Eu conheço o clube. Tô aqui desde garoto. Do Flamengo. Você não tem jeito de priorizar nada. Você tem que... Quem chega aqui. Ano passado. Pô. Você tá Libertadores. Não é isso. Já pode ver. Flamengo tá no campeão carioca. Tem que ganhar. Tem que... Tem. A torcida. Você tem que ganhar. Não tem esse negócio. Não. Deixa. Se perder o Carioca. Deixa. E a gente sabe que é tudo mentir. Essa história do final do ano. Ah, Libertadores. Vamos parar. Carioca não vale. Primeira rodada já valia muito. E cada vez vale mais. Agora que nós estamos em primeiro, vale mais ainda. Então, a gente sabe que não... Se perder a pressão. Perder a pressão vem. Aqui no Flamengo funciona assim. Então, a gente sabe. Tem que tentar, assim, com esse grupo que nós temos. conciliá-lo, conciliar o jogador, para que a gente possa fazer bom papel nas duas competições. Isso no primeiro semestre. Jaime, boa sorte. Obrigado. Obrigado. Obrigado.